Olá, olá você meu, o telespectador, gente que faz e acontece passando por aqui e gente que faz pelos outros também. Eu estou aqui nesse projeto Chefes contra o Câncer, mais uma vez a gente dando cobertura, e aqui com o nosso José Marcílio, que está à frente dessa iniciativa louvável e que, diga-se de passagem, ajuda, sobretudo, muitas crianças carentes que chegam em Belo Horizonte com necessidade do amparo e vocês são aí uma ponte entre o tratamento específico e o acolhimento de gente que vem do interior. Como você também vem do interior, você conhece bem essa história e não foi à toa que teve essa iniciativa. Paulinho, boa noite. É verdade. Hoje a CAP, a Casa Acolhida para Deus Está, que acolhe crianças de câncer do interior de Minas e de todo o Brasil. Hoje nós estamos com 600 crianças de câncer tratando crianças, quando eu falo 600, a casa tem 120 leitos, 600 que estão em tratamento. E um trabalho muito importante porque a CAP, ela acolhe essas criancinhas que muitas vezes, a maioria das vezes, a mãe chega aqui em Belo Horizonte, nunca veio a Belo Horizonte, quando o médico fala que é um tratamento longo, que o câncer às vezes demora 3, 5 anos, nós temos crianças na CAP que tem 6 anos. Então, é importante esse acolhimento porque as pessoas não teriam onde ficar. A maioria, a média salarial, para você ter ideia, é um salário mínimo das mães. Então, elas não têm condição de poder ter o conforto que a gente dá para eles. E é um projeto muito importante porque nós preocupados em dar o atendimento melhor ainda porque o hospital que dá o tratamento caro, o tratamento pesado. Então, nós agora vamos lançar a carreta do câncer preventivo. É a carreta da família, onde vai ter o mamógrafo para a mãe também, a urologia do pai, a urologia e o raixi digital para detectar uma possível mancha. Então, a CAP está muito preocupada com o tratamento das crianças que virão também para a CAP. Parabéns para você. E você, atrás de você, tem uma superintendente que é danada. Quem que é? A Mônica. Mônica Araújo. Mônica é joia. Puxa a Mônica lá que eu vou conversar com ela aqui. Vou chamar a Mônica. A Mônica aqui. Mônica, outra vez aqui. Mônica, eu que acompanho mais de perto e você também mais de perto, independente do Marcílio, dessa ação bacana aí, que é exemplar e que incentiva empresários a cada vez mais interagir com a necessidade de doar, de chegar junto aos mais necessitados. E para isso tem uma logística. A gente passa aqui hoje pelo acolhimento também aqui do Fasano. Nosso abraço para todos aqui. E como é que é esse contexto exatamente de engajamento da sociedade na causa? Então, Paula, assim, é igual hoje eu comentei aqui na abertura do evento que como é importante esse tanto de elos aqui somando em função de uma causa que ela é tão necessária, né? De famílias que são totalmente dependentes de uma instituição para manter a qualidade no tratamento do seu filho e obter a cura. Então, o Chefs Contra o Câncer, ele vem dando essa oportunidade para o engajamento da comunidade como um todo. São famílias, são empresários que estão aqui hoje reunidos e que a gente já está aí na nossa oitava edição contando com esse público que realmente abraça a causa, que não é só aqui, né, nesse evento, mas que a partir daqui passa a se envolver mais com a instituição, passa a conhecer mais o trabalho da instituição e a gente, assim, fica extremamente gratos porque somos totalmente dependentes, né? Tem, vem cá, Tiaguinho também aqui. O Tiaguinho também aqui é solidário à causa. Isso. Vem cá, vem cá. Tiago é nosso voluntário já há oito anos. O Tiago, me conta aqui no Miscona, cheio de chefes famosos aqui, né? É gente que faz e acontece, né? Quem está aqui? Tem um cabeludo ali. Quem é aquele ali? O pessoal, a equipe toda da CAP está aqui presente e a gente está com os chefes aí hoje convidados, né? Comandado por quem? Pelo Léo Paixão, que é o nosso embaixador, né, desde a primeira edição, né, Mônica? E aí só tem férias aí hoje na cozinha. Tem mais gente aqui também, independente do engajamento social, que tem gente conhecida aqui também. Quem que é? Com certeza. Está a sociedade mineira toda apoiando aí, como sempre, o evento da CAP. Estamos aí com outro embaixador, um casal embaixador, né, Mônica? A Gabi Menotti e o Fabiano estão presentes aí também e vários outros amigos, parceiros da CAP, pessoas que contribuem pela essa causa maravilhosa aí do Zé, da Mônica. Bem, parabéns para o Tiaguinho, não é a toa que eu chamei aqui. E aí, Paulo, contamos com o Henrique Portugal e com a Negra Kelly, que está nos dando a honra aqui de... Também hoje aqui, encantando. Encantando, né? Bacana, acompanho o Tiaguinho aí também, ele sempre lado a lado aí de todas essas ações sociais que Deus lhe dê em dobro a vocês todos aí. Amém. Amém. Obrigado, obrigado. Gente que faz e acontece passando por aqui. Ô, Léo, um lado bacana seu é esse lado que a gente confere aqui, não é a primeira vez, a gente sabe também que tem outro... dentro do seu leque aí espiritual, tem outras ações aí também. Mas você, dentro aí da sua humildade, você põe da mão e dá o exemplo também como chefes do câncer, que é um modelo, um formato muito interessante em prol de envolver outros chefes numa causa que... muito bacana, né, cara? Isso faz bem, não faz? Faz muito bem, é uma causa muito bonita. A CAP é uma iniciativa do Zé Marcilli, uma coisa muito legal de participar, eu acho que eu sou um privilegiado, eles vieram a mim me procurar pra fazer um primeiro jantar, eles pensaram como é que a gente faz um beneficente, a gente queria te contratar, falei, não, jantar beneficente, você não contrata, me dá esse presente, vai ser um presente. Chega junto, né? É, é um presente. Essa edição é qual que é? É a oitava. É a oitava. Nunca fiz sozinho. Você participou de todos? Sim, eu sempre convidei outros chefes. Ah, você que convida? Sim, quatro ou cinco chefes pra cozinharem com a gente. Nessa causa ali, eu sou só um pedacinho, um grão de areia só. Eles que são os grandes, que fazem muita coisa aí. Tá, isso é o outro lado da vitrine que você tem, do reconhecimento hoje nacional, tem um trabalho que você faz com você mesmo, né? Sim, claro. Internamente. É, claro. Assim, poder ajudar é a melhor coisa do mundo, né? Pra gente, a gente poder ajudar é um grande privilégio. Quem é ajudado, na verdade, somos nós. Você tem uma ação aí também, que você não gosta de falar, mas é uma ação que também, não são doentes, mas eu como estou chegando, já estou na segunda idade e meia, a terceira idade, a descida já está aí, mas é também uma ação de acolhimento também para essa terceira idade, não é isso? Que também merece atenção, não merece, né? Isso é uma festinha, né? A gente faz, às vezes, alguma coisa para tentar alegrar um pouco as pessoas, assim. Agora, final de ano, você com esse reconhecimento, tem boas novas aí também, vem nova casa, o que é? O que você diria aí? Ó, então, alguns projetos aí, alguns para o ano que vem, vamos ver o que vai sair, né? É difícil é puxar ali, o Tiago está ali. Temos alguns projetos bacanas para o ano que vem, é isso. Agora, para finalizar, que mensagem você dá para quem está nos vendo aí pelo interior ou fora de Minas Gerais aí, dentro exatamente dessa pauta aí, né? Bom, a gente, é muito mais do que só esse jantar, né? Se a gente puder inspirar as pessoas a contribuírem, ajudarem com a causa que queiram, fazendo um mundo melhor, é muito bom. Feliz Natal para todo mundo. Obrigadão, parabéns aí. Tudo bom, valeu, valeu. Legenda Adriana Zanotto